O progresso chegou e veio pra ficar É vitória, desenvolvimento, muito crescimento pra esse lugar E o povo hoje colhe os frutos, frutos de um trabalho que já semeou E o trabalho constante é o orgulho crescente de um povo que é vencedor Quem faz acontecer, quem faz acreditar Quem trabalha e constrói e não para de sonhar Um novo tempo, uma nova história, o progresso chegou e veio pra ficar É vitória, desenvolvimento, muito crescimento pra esse lugar E o povo trabalha com garra, semeia o futuro, pois é vencedor Bate forte no peito e grita Quem faz acontecer, quem faz acreditar Trabalha e constrói e não para de sonhar Quem faz acontecer, quem faz acreditar Quem trabalha e constrói e não para de sonhar Um novo tempo, uma nova história Não pode acreditar Quem faz acontecer, quem faz acreditar OUF Ele é umzeno Você falou, muito além Ou também Foi o 28 anos Eu me favorei